Música Olá amigos do Agro Brasil, hoje é dia de estreia em nosso canal e o novo produto conta com uma parceria de peso e de muita tradição no desenvolvimento técnico da produção rural, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa. O Momento Embrapa Pecuária vai trazer para os produtores rurais de todo o Brasil soluções para o dia a dia das fazendas, baseando-se principalmente em uma das publicações da empresa, já bem conhecida de todos, 500 perguntas e 500 respostas. E o programa vai mostrar também os eventos promovidos pela Embrapa, assim como acompanhar de perto o trabalho e o resultado das principais pesquisas. Para o chefe do Centro Nacional de Pesquisa do Gado de Corte, a parceria com o Agro Brasil vai servir para difundir mais tecnologia de produção de alimentos para todas as regiões do país. Nós vemos como uma ação estratégica essa parceria nossa que estamos iniciando com o Agro Brasil TV, porque visa exatamente facilitar e promover a disseminação da informação por meio desse veículo de comunicação importante que é o Agro Brasil TV, aos nossos produtores rurais, especialmente aos nossos pecuaristas, com informação de tecnologia de ponta para uso na cadeia produtiva da pecuária bovina, especialmente de corte. A nossa previsão nessa relação com o Agro Brasil TV é, inclusive, expandir os temas não só em pecuária de corte, como também, junto à Embrapa, abrir para outros temas relacionados à pecuária de leite, ao vinocultura, a grãos e outros temas de interesse à sociedade rural e à sociedade do produtor rural que faz esse Brasil ter no agronegócio uma cadeia tão importante para a nossa balança comercial. Em nosso primeiro programa, vamos tratar da estação de monta. A prática não é novidade, mas para obter todas as vantagens de sua implantação, o pecuarista precisa estar atento a uma série de detalhes. E, para tirar as dúvidas mais comuns, o zootecnista da Embrapa Gato de Corte, Haroldo Queiroz, é o nosso convidado. A estação de monta tem uma importância gerencial quando ela reúne mesmas atividades em épocas certas do ano. Uma vez que você tem nascimento concentrado de bezerros, você vai ter desmama concentrado, vai ter apartação concentrada, tudo organizado, ao invés de ter espalhado todas essas atividades. Cuidado com bezerro, cura de umbigo, espalhadas durante o ano. Deve-se fazer duas estações de monta durante o ano? Por exemplo, de novembro a janeiro e de abril a junho? Não, não se deve. A ideia de uma segunda estação de monta complementar, de abril em diante, é para aproveitar aquelas vacas que não entraram, não foram cobertas, não emprenharam, dar uma segunda chance. Mas isso é prejudicial para a fertilidade do rebanho. Você vai gerar novilhas, filhas de vacas menos férteis e com o tempo vai prejudicar o rebanho. Por outro lado, você também prejudica os bezerros que nascem nessa segunda estação de monta. Eles vão dar mais trabalho, você vai ter dois lotes com duas idades diferentes de bezerro, vai complicar o manejo da fazenda. E além disso, os bezerros da segunda estação de monta vão nascer em um período das águas muito desfavorável para eles. Então não se deve usar uma segunda estação de monta complementar. A estação de monta para novilhas é igual a das vacas? Sim, as novilhas devem ser postas juntas com as vacas na estação de monta. Com a exceção que as novilhas, elas devem ser postas em um mês antes da estação de monta, para que elas tenham maior chance de emprenhar no ano seguinte. Elas vão ter um mês a mais de descanso, se elas foram colocadas um mês antes. Na próxima estação de monta, elas vão parir um mês antes e ter um mês a mais de descanso e com maior condição de se recuperar da gestação anterior e estar em condição de si. Quando fazer o descarte das fêmeas? As vacas devem ser descartadas imediatamente depois da estação de monta, assim que for feito o diagnóstico de gestação, cerca de 50 a 60 dias após a estação de monta, após o término da estação de monta. Descarta-se todas as vacas que não estão preem. As novilhas de reposição, elas devem ser selecionadas desde a desmama. Então, partindo de um lote de 50 novilhas, você descarta em torno de 10% a 10% mais fraca logo depois da desmama. Faz um novo descarte de mais umas 10%, reduzindo para 30 novilhas já na época do início da idade fértil, em torno de 18 a 20 meses. Você vai ficar com 25 novilhas. Se você precisa de 20 para substituir no final da estação de monta, entre 100 vacas, você então vai cobrir 25 novilhas e, finalmente, descartar mais 5 ao final da estação de monta. Como fazer a reposição das matrizes do rebanho? Em torno de 15 a 20% das vacas devem ser substituídas anualmente. Se houver uma maior disponibilidade de novilhas, preens, cheias, deve-se substituir até 20%. Quando não houver tantas novilhas, pelo menos 15% das vacas devem ser trocadas ao final da estação de monta, de modo que elas permaneçam de 5 a 6 anos no rebanho, sem que tenha vacas muito velhas, com baixa fertilidade no plantel. E aí, gostaram? E você pode participar da produção do Momento Embrapa Pecuária, mandando sugestões ou dúvidas. Anote nossos contatos. O endereço é Rua 15 de Novembro, número 1197, bairro Centro. O CEP é 79002141, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O endereço eletrônico é momentoembrapa.com.br E o telefone é o 67-3320-6100. E por hoje é só. O Momento Embrapa Pecuária volta com mais informações na próxima quarta-feira, às 8 horas, pelo Lar de Brasília. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho